Senhoras e senhores, boa noite. A nova Crítica FM apresenta um show de samba. Um samba que começa a conquistar o país, feito por um sambista que partiu do alto. Do Amazonas para o Brasil. Com vocês, Júnior Rodrigues. Mais uma. E assim me faz sonhar, sou um sonhador. Quando converso com a flor, os versos surgem no ar. Hoje vou compor, me portar como um condor, altaneiro a voar bonito. Andar pelos bares, ruais e lugares, onde nunca pude estar. Rever os amigos, dormir com mendigos e com eles versejar. Beber as meninas, comer as esquinas, deleitar-me no prazer. Ver desabrochar a rosa, vindar a noite gravosa, até o novo amanhecer. Então acordar, até logo a poemia, fica bom pra trabalhar e envelhecer. No outro dia... Canta aí! Então acordar, até logo a poemia, fica bom pra trabalhar e envelhecer. No outro dia... Todo mundo. Lá, vem chegando a madrugada, minha eterna namorada, a razão do meu cantar. E por falar em cantoria, entre acordes e poesia, no fogo vou sonhar. Tem uma luz bem diferente, que invade a minha mente, e assim me faz sonhar. Sou um sonhador, quando converso com a flor, os versos surgem no ar. Hoje vou, pombô, me portar como um pombô, altaneiro ao ar. Andar pelos bares, doais e lugares, onde nunca pude estar. Rever os amigos, dormir com mendigos, e com eles versejar. Beber as meninas, comer as esquinas, deleitar-me no prazer. Ver desabrochar a rosa, vindar a noite gravosa, até o novo amanhecer. Então acordar, até logo a boemia, fica bom pra trabalhar e envelhecer. No outro dia, então acordar, até logo a boemia, fica bom pra trabalhar e envelhecer. No outro dia, então acordar, até logo a boemia, fica bom pra trabalhar e envelhecer. No outro dia, lá vem chegando a madrugada. . É... Já deu a minha hora... O sol já tá raiando e já é um novo dia. Vamos de samba. . Obrigado, gente.